Migraram pra outra folha. Bem que o homem falou, só tem que fazer isso com um pau bem grande. Ó, elas migraram pra aqui, pra outra folha. Não deu certo, não. Ai, mas então é com medo. Ai, socorro! Nossa Senhora, não deu certo, não. Isso não deu certo, que elas migraram pras outras folhas. Olha elas aqui, ó. Nossa Senhora. Ali elas ali, na outra folha, ó. Nossa Mãe do Céu, cadáver.